E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, pois é, você não deve estar entendendo nada desse título aí, hashtag sou mito, o que que é isso? Bom pessoal, é o seguinte, temos novidades muito legais, temos, por quê? Porque não é só minha novidade, é só pra anunciar que assim, a gente já era muito amigo Vocês estão ligados, como eu, o Sam e o Dress, a gente já era muito brother, só que agora a gente, cara, a gente combinou uns horários, a gente tá tentando trabalhar juntos E a gente, nessa onda né, tem essa moda da galera criar os nomes e tal, e tem vários grupos de muitos amigos nossos, são muito legais Tipo os piratas do Dave, tem a arrombadaria, tem toda essa galera, e aí eu, o André e o Sam, a gente percebeu que nossos horários batem, que a gente consegue gravar juntos, que a gente se dá bem Então a gente decidiu oficializar essa união, essa união amorosa, esse triângulo amoroso, como as pessoas chamam de triângulo amoroso aí E criamos os miteiros galera, sim, então o próximo vídeo de hoje, que vai sair às 8 horas, vai ser o nosso primeiro vídeo junto Enquanto ele vai estar saindo, provavelmente a gente vai estar gravando mais vídeos, vai fazer parte da nossa rotina agora, todo dia, gravar vídeos juntos Eu, o Sam e o Dress, se você não conhece algum deles, que eu acho impossível, primeiro de tudo você tem que sair debaixo dessa sua pedra E segundo de tudo, o link deles tá aí na descrição, e vai estar sempre agora, o canal do Sam, o canal do Dress, e o mesmo vale pro meu canal no canal deles Então, a gente vai realmente trabalhar muito junto agora, eu queria agradecer principalmente vocês, porque foram vocês que incentivaram isso a acontecer Sempre pedindo pra gente gravar junto, sempre pedindo pra gente jogar juntos, fazer live juntos Então a gente oficialmente vai ter um horário pra isso, é uma fase de testes ainda, como tudo, né, porque toda a sociedade é quase um casamento Então, na verdade, a grande parada não é nem muito negócios mesmo, é mais pela nossa amizade E, cara, às vezes a gente trabalha tão sozinho, tão sozinho, que é bom ter um grupo de amigos pra gravar sempre O estilo do canal de cada um é muito diferente, é por isso que o nosso canal não vai ser 100% focado nessa união Porque, cara, o Sam tem o estilo de edição dele, o André tem o estilo de gravação dele, eu tenho os meus horários de gravação As nossas rotinas, elas se batem somente em alguns poucos horários, e nesses poucos horários que elas se batem, a gente vai tentar gravar junto E vai tentar produzir algo legal E pra chegar com tudo, a gente já queria saber quem que apoia essa união, certo? Então, se você apoia, se você gostou da ideia, se você tá feliz com essa união que está surgindo no dia 7 de janeiro A gente pede pra que vocês compartilhem no Twitter, no Facebook, aí aqui no YouTube, a hashtag SouMito, galera Por quê? Coloca no nick do Twitter, vocês vão ver que eu, o Dres e o Sam vamos estar usando isso também A gente vai usar a busca disso, porque a gente sabe que quando você falar algo com a hashtag SouMito, você vai estar falando com nós três e com a galera, né? Com a gente, então, tá brincando, né? Essa brincadeira toda são os miteiros E pra gente saber quem que é miteiro, tem essa hashtag SouMito, né? É tudo uma grande brincadeira, obviamente É tudo uma grande... É... Um grande motivo pra usar A gente já gravava muito juntos E... Só que agora, realmente, isso vai virar uma rotina A gente acredita que a qualidade do conteúdo sobe a gente gravando juntos A gente tem mais ideias E ao mesmo tempo, a gente se diverte mais também Porque ontem a gente chorou de dar risada com as opiniões de vocês no Twitter Twitter, aliás, que a gente tá usando muito, principalmente pra interação Então, que nem, ontem a gente já descobriu um nome A gente foi lá e criou e lançou no Twitter, tá ligado? Então, se você não segue o Twitter ainda, este é o momento Bom, a ideia é, realmente, a gente unir as coisas Eu acho que, no geral, vai ser muito legal pro canal E eu espero, então, que vocês gostem E se vocês gostarem, então, não esqueçam de representar Colocando no Twitter E aí a gente vai fazer aquela nossa força Aquela nossa ganguezinha Aquela nossa máfia Aquela nossa... Mano, aquela união sinistra E vamos pro ataque, molecada Porque é tudo nosso Beleza, pessoal? É só um anúncio rapidinho É só um vídeo rápido, realmente Então, hoje, 8 horas Não percam o vídeo Eu, Sunny Dresi Vamos fazer um mapa muito foda no GTA Aliás, não é só GTA Bom citar também A gente vai jogar vários jogos Inclusive, hoje, é o que tudo indica A gente vai gravar... Eu não vou contar Vou fazer surpresa Mas, enfim Hoje, 8 horas Assistam GTA Dresi, Sunny Play Zoeira insana Hashtag soumito no nome Tô contando com vocês, hein, galera Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Tchau!